Bom pessoal, sim, mais um vídeo pra falar sobre esse tal assunto, porque eu decidi fazer esse vídeo, cara, pra falar de forma bem mais sensata de tudo que aconteceu, mostrar alguns dados pra vocês, alguns resultados, porque assim, mano, uma nova foi cancelada, cara, eu vou mostrar pra vocês tudo isso, com todos os resultados que eu tive, é, nesses dois dias, né, cara, após essa polêmica, e também falar de forma um pouco mais sensata, né, cara, porque os dois vídeos que eu soltei no dia foram bem pra baixo, né, cara, eu fui falando mais na emoção do que na razão, né, cara, e esse vídeo aqui, vai ser pra falar realmente algumas coisas que, na minha opinião, precisam ser colocadas pra fora, vocês têm entendido, eu nem sei se esse vídeo vai ser postado, beleza, tudo vai depender do que acontecer, mas mesmo que eu não poste, eu me sinto bem mais aliviado quando eu ponho essas coisas pra fora, quando eu falo que realmente tá engasgado aqui, né, cara, e sim, rapaziada, eu postei aqui na aba comunidade algo relacionado a isso, só que a aba comunidade não chega nem a 10% das pessoas que vai chegar caso eu faça um vídeo, então eu decidi fazer esse vídeo pra atingir as pessoas, e lembrando, já vou falar que independentemente disso que acontecer, se o assunto morre aqui, eu não vou fazer mais nenhum vídeo relacionado a isso tudo, beleza? Então, mano, fica ligado que esse vídeo aqui vai ser bem interessante, sim, primeiramente eu vou mostrar os resultados do tal vídeo polêmico, porque foi o vídeo que desencadeou toda essa polêmica, tudo que aconteceu foi através desse vídeo que você está vendo aí na tela. Beleza, né, cara, esse vídeo foi postado, e o vídeo, até o momento que eu tinha postado o vídeo, no mesmo dia em que o vídeo tinha saído, eles contavam com 980 likes e 30 dislikes, você parando pra pensar, cara, é um número bem positivo, cara, mais de 900 pessoas deram like e 30 pessoas deram dislike, então, mano, é, a maioria das pessoas entenderam o que o vídeo queria passar, né, cara? Só que após o vídeo da polêmica de outro youtuber ser postado, sim, o número de dislikes aumentou consideravelmente, e atualmente, os números do vídeo são esses que estão aí na tela de vocês. O vídeo conta com mais de 1.150 likes e 146 dislikes, você parando pra pensar, cara, é um número de dislikes bem alto, né, cara, bem alto, né, mano? Mas se você parar pra pensar, o número de dislikes aumentou muito, né, cara? Mas o número de likes aumentou muito mais, né, cara? O número de likes foi bem superior ao número de novos dislikes. Então, sim, mesmo após essa polêmica, quem realmente veio ver o meu vídeo, entendeu o intuito do vídeo e, mesmo assim, deixou o like, né, rapaziada? Quero muito agradecer quem realmente entendeu o que eu quis dizer no vídeo e não distorceu o conteúdo do vídeo, né, cara? Porque quem, mano, tirou 7 minutinhos do seu tempo e veio realmente ver se tudo aquilo que foi dito era verdade, pelo menos a maioria das pessoas saíram com uma opinião contrária. E como vocês sabem disso, Manelba, porque eu recebi muitos comentários desse tipo, das pessoas falando, Bom, Manelba, apaga o vídeo, cara, vai ser ruim pra você deixar esse vídeo no ar, mas por que eu não apaguei e nem pretendo apagar? Porque, cara, quem não deve, não teme, mano. Se eu realmente viesse apagar, as pessoas iriam pensar, cara, realmente ele tá errado, né, mano? Realmente o vídeo dele só tinha fake news, realmente ele só tá aqui há 5 anos no YouTube só passando fake news, cara. O cara tem mais de mil vídeos, todos de fake news, né, mano? Só que, cara, eu tenho certeza que muitas pessoas não viram o vídeo em questão, o vídeo da polêmica. Então, cara, eu vou poupar o seu tempo e vou mostrar alguns trechos do vídeo pra você. De fato, saiu uma nova atualização para o PES 2021. Sim, rapaziada, a Konami nunca tinha lançado um jogo e, no jogo anterior, lançaram algum tipo de atualização ou evento. Mano, acho que pela primeira vez o público do PES 2021 continua sendo maior do que o do eFootball, né? Hoje a Konami lançou uma atualização que chegou ao PES 2021 na Steam, primeiramente, a princípio, né, rapaziada? Só na Steam, de 0,5 GB, ou seja, de 500 MB, fazendo alterações no arquivo de execução do jogo. Eu espero muito que a Konami dê uma atenção maior, volte por dar uma atenção maior no PES 2021. Tem que dar uma atenção no eFootball, né, cara? E aí, o que eu gostaria que acontecesse? É claro, que a Konami lançasse, continuasse com essa versão do eFootball à parte e lançasse um Season Update do PES 2021, cara. Eu acharia muito legal que eles fizessem isso. E, mano, seria talvez a salvação da franquia PES, né, cara? Mas, é claro, talvez mostre que uma DLC nova está vindo por aí. Qual o tipo de DLC, Manoel? Eu diria pra vocês que uma atualização, talvez, de atualização, de elencos, de uniformes, quem sabe, né, cara? Pra deixar o jogo, respectivamente, entre aspas, como um PES 2022, talvez atualizando o jogo para a próxima temporada. Será? Cara, seria sensacional se a Konami fizesse isso. Porque quem não gostou do eFootball tem duas opções. Ou compra o FIFA 22 ou continua no PES 2021. Então, se a Konami não quer perder esse público, cara, o mais sensato agora é, de fato, lançar uma atualização para o PES 2021 pra deixar o jogo atualizado. E, sim, eles mudaram, alteraram o local do arquivo, né, rapaziada, do IPES 2021. E, talvez, sim, de fato, eles voltem a trabalhar no jogo nas próximas semanas. Coisa que eu acharia bem legal e eu apoiaria bastante. Bom, esse foi o vídeo que causou tanta polêmica. E será que alguma fake news foi passada? Você acha que alguma fake news foi passada nesse vídeo? A maioria dos comentários que eu recebi nas minhas publicações foram os seguintes. As pessoas vieram me atacar e eu falei, cara, vai lá ver o vídeo, mano. Vê se aquilo tudo aconteceu mesmo. E eu expliquei, foi isso, isso e isso. Vai lá dar uma olhada no vídeo. E as pessoas me responderam o seguinte. Manoel, eu vi este vídeo agora. Tudo bem, eu realmente, a mensagem que você passou não foi a que ouvimos. Aceito as suas desculpas, mas realmente serve como ponto de atenção ao levar uma mensagem ao público. As pessoas não gostam de serem enganadas e criticam pesado em quem faz o tipo de comunicação sessionalista. Acho bem válido. Enfim, espero que você prospere no canal. Afinal, eu gosto muito dos seus conteúdos sobre PES e seria bacana ver sua evolução. E sim, eu aceito as críticas. Todas as críticas são cabíveis. Porque como eu falei pra vocês, o meu erro foi na produção do título. Porque na produção do título eu dei brecha pra diversos tipos de interpretações. E infelizmente, essa interpretação que foi passada a vocês não era a que eu queria passar. O assunto do vídeo foi completamente distorcido. Porque eu mostrei alguns trechos pra vocês. Mas se vocês quiserem ver todo o vídeo completo, pra ver se tem alguma parte, alguma fake news que eu deixei passar. Tá aí pra vocês assistirem, né, cara? Eu convido vocês a irem lá e ver se realmente isso tudo que aconteceu foi o que aconteceu mesmo. E sim, como consequência disso, algumas pessoas se desinscreveram no canal. Mas também novos inscritos chegaram aqui no canal, né, mano? E sim, mais pessoas chegaram novas do que pessoas se desinscreveram. E infelizmente, sim, como eu falo pra vocês, quem não deve é um teme. E infelizmente, não foram todas as pessoas que viram o vídeo daquele youtuber que vieram realmente ver o meu vídeo pra ver se era verdade. A maioria das pessoas viram o que ele falou e ficou com a conclusão que ele tomou, né, cara? Não vieram realmente ver o meu vídeo pra ver se realmente tudo aquilo que foi dito, vamos dizer, que de fato procedia, né, cara? E quem veio, pelo menos, ver o meu vídeo teve a opinião que eu passei a vocês. É claro, acredito eu que a maioria das pessoas, né, rapaziada? E, é claro, eu vou mostrar pra vocês uma coisa, mas já quero deixar claro que eu não tenho absolutamente nada contra o Wii Brothers. Porque ele é uma excelentíssima fonte de informação, está há muitos anos no meio do PES. Eu gosto muito do tipo de conteúdo que ele posta. Foi uma das pessoas que faz conteúdo de PES e nunca falou nada ao meu propósito, nunca falou nada relacionado a mim. Nunca falou nada negativamente, nem nunca me atacou, né, cara? Mas é só um exemplo, né, rapaziada? Vocês podem ver que eu utilizei esse print na produção do vídeo. Em que ele fala que veio a tal atualização e que sim, talvez poderia vir, quem sabe, uma atualização para o PES 2021. E sim, cara, se eu abrir brecha para alguma fake news, que eles puderam considerar alguma fake news que eu falei no vídeo, foi eu ter falado que poderia chegar a uma atualização futura no PES 2021. Mas eu, como eu falei pra vocês, essa foi uma... Algo que não foi levantado pro mim inicialmente, mas sim, foi dito por muitas pessoas, inclusive pelo Wii Brothers, né, rapaziada? Ele também citou que seria bem legal, que acharia show demais se viesse uma DLC para o PES 2021. Então parece que o problema, cara, é quem fala e não o que falam, né, cara? Contra mim fizeram, mano, um burburinho gigantesco, né, cara? Então realmente, como eu falo pra vocês, não tenho nada contra o Wii Brothers. Inclusive, eu recomendo muito que quem gosta de PES siga ele no Twitter, siga as redes sociais dele, né, cara? Que o cara traz um conteúdo sensacional, mas parece que às vezes tem uma panelinha de youtubers de PES, que inclusive eu recebi muitas mensagens de apoio de inscritos e também de youtubers. Não só youtubers que passaram por essa situação, mas youtubers que são meus amigos aqui no YouTube, né, cara? Então eu quero muito agradecer quem veio dar essa moral, que me motivou bastante a continuar o meu trabalho aqui no YouTube. Como eu falei pra vocês, o assunto vai morrer aqui. Eu queria muito mostrar esses resultados pra vocês, né, cara? Porque às vezes as pessoas não têm real dimensão de tudo que tem acontecido, né, cara? Como eu falei pra vocês, como eu sou uma pessoa muito de cabeça forte. Cara, eu tô muito de boa com toda essa situação, mas se fosse outro tipo de pessoa, a pessoa poderia ter feito algo pior, tá ligado? Mas sim, muitas pessoas me apoiaram bastante em tudo isso que aconteceu. Muitos youtubers falaram, sim, que entendiam o meu lado, que acham que tudo isso que tá acontecendo não tem proporção próxima ao que aconteceu, né, cara? Por causa de um título, né, mano? E sim, eu troquei o título do vídeo. Muitas pessoas perceberam isso. E esse é o novo título do vídeo, esse que você está vendo na tela. Você parar pra pensar, cara, não é realmente a mesma coisa que tava antes? Sim. A única diferença é que sim, esse título dá brecha pra menos tipo de interpretação equivocada, né, cara? Que não é a que realmente eu quis passar. Agora, esse título, apesar de significar exatamente a mesma coisa que tava antes, como foi escrito com palavras diferentes, acredito eu que não tem como mais haver confusão em qualquer tipo de interpretação. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham entendido realmente o que eu quis passar. Esse assunto morre aqui. É algo que eu queria falar e que eu queria me retratar. Eu queria postar todas essas coisas na aba comunidade, mas infelizmente a aba comunidade não tem o mesmo alcance que tem os vídeos, né, cara? Os vídeos podem alcançar muito mais pessoas. E como o vídeo lá dos outros youtubers que fizeram pegaram bastante visualização, então eu queria atingir o máximo de pessoas possíveis pra realmente não ficarem achando que eu sou um mau caráter ou que eu sou qualquer coisa do tipo, tá ligado? Que são muitas poucas pessoas que me conhecem de verdade e eu não me preocupo com qualquer tipo de inimizade aqui na plataforma porque é muito difícil, cara, vocês arrumarem amizades de verdade na internet. Vocês sabem o quanto isso é difícil de acontecer. E sim, eu tenho muitos amigos aqui que fazem o mesmo tipo de conteúdo que eu e fazem outros tipos de conteúdo que eu conheci, graças a Deus, graças a essa plataforma, né, cara? Então, isso sim, me leva a continuar o meu trabalho como eu sempre fiz e como eu sempre vou fazer, fechou? Quero muito agradecer quem me deu essa moral, quem continua inscrito no canal, quem vai continuar acompanhando o tipo de conteúdo. Embora muitos pensem, eu não faço só fake news porque eu tô aqui no YouTube tem o quê? Tem cinco anos praticamente e o canal não tem, não tem sido movido, não tem mais de mil vídeos só de fake news, como muitas pessoas devem achar. E é isso, né, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e falou! Tchau, tchau!